Enquanto no livro Amor e Gelato a gente vê duas relações principais sendo formadas A relação paternal da Lina com o Howard e a relação amorosa ali bem inocente entre a Lina e o Lourenço No filme a gente não vê nenhuma dessas duas relações sendo construídas A relação entre a Lina e aquele Alessandro, o Thomas, do livro é bem mais construída do que essas duas outras relações Ao mesmo tempo que o filme queria construir essa coisa mais feminina, colocando bastante a presença da Francesca e da Ed Ele reitera alguns estereótipos, por exemplo, o estereótipo da Bete a feia, né? Quando ela tá com o óculos ela é feia e aí ela tira o óculos e ela fica bonita Como adaptação, ele não foi bem e se a gente analisasse ele como um filme sozinho também Seria um filme banal de romance adolescente, na verdade, que ainda reitera alguns estereótipos O livro é nota 10, o filme não é não